Música Sabemos que é muito sério o risco que temos de contrairmos a dengue, pois infelizmente ainda há muito foco do vírus em nossa cidade. Confirmados foram duas pessoas por dengue em nosso município, sendo uma delas uma criança. Há outros casos que estão sendo estudados, mas ainda não confirmados. Fato é que se não fizermos nossa parte quanto à limpeza de nossos lotes e evitar água parada, há um grande risco de nós mesmos contrairmos a dengue. Alunos do Colégio Iplas fizeram hoje uma passeata de conscientização e as próprias crianças deram a dica. É muito bem nosso cotidiano, só por causa que a dengue é muito sério. É muito sério a dengue e a gente tem que fazer nossa parte. Aracuã Pataxó, cacique da aldeia Agricultura, falou da participação na passeata. Prevenir as doenças que está tendo com frequência em todo o país e nós fazendo isso, nós estamos fazendo a nossa parte. Pais e professores também falaram da importância de nos conscientizarmos quanto ao perigo desse mosquito que pode tirar uma vida. É importante se conscientizar, né? Porque é muito triste ver uma criança doente, um adulto doente. Então, vamos aí conscientizar, né? E show a dengue! Nós do Colégio Los Angeles do Iplas estamos tentando conscientizar os nossos alunos e comunidade a tratar, retirar águas paradas de pneus, vasilhas, para que o foco da dengue seja extinguido em nossa comunidade. Diretores do Iplas falaram sobre o objetivo da passeata. O objetivo dessa passeata aqui, dessa caminhada, é mobilizar a nossa sociedade em relação ao vírus do Zika vírus, os focos, para nós eliminar todos os focos que estão contaminando as nossas famílias. Então, estamos aqui mobilizando junto com essas crianças, com a nossa comunidade, para todos ficarem conscientes em relação ao quanto que é importante nós eliminarmos o foco desse vírus, que é esse mosquito da dengue. Tentar despertar a população, que já foi desperta há um bom tempo, mas não acordaram. Tivemos dois casos de mortes, isso é, bem próximo de nós, em 15 dias, né? Uma dengue hemorrágica e um outro senhor também, né? Que é o senhor Hélio, que faleceu e foi enterrado na segunda-feira. Então, nós estamos fazendo esse trabalho para despertar a sociedade, para que a morte não chegue em sua casa. Porque muitas das vezes as pessoas estão achando realmente que é apenas febre e uma dor no corpo. Não é. A dengue, ela causa várias doenças, hepatite no fígado, ela pode realmente chegar à sua casa e matar a sua família. Então, juntos nós podemos. Não depende só do governo, depende da população. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a sua TV Betel e Projeto Gênesis. Unidos por você. O povo tá careca, tá careca de saber, já tem informação do que tem o que fazer, já foi anunciado no rádio da CB, morreu o teu vizinho, agora pode ser você. É DREG, é DREG, cuida do quadre, é DREG, é DREG, cuida do quadre. O povo unido, jamais será vencido. O povo unido, jamais será vencido. O povo unido, jamais será vencido. A lotada não vai ser nada que vem, valeu o que é. E eu estou ligando esse trocão, pra conscientizar, nem esse trocão. Olha que velho, já é de 100% no rádio, olha! O povo unido, jamais será vencido. O povo unido, jamais será vencido. O povo unido, jamais será vencido. E aí